Ah, o Clube Causa? Clube Causa? Isso, tô no Clube, tô no Clube. Forte, forte, forte. Vamos pra seleção, então, brasileira, convocada pros confrontos contra Equador e Paraguai. O que vocês acharam, mané? E olha, quando você tem na imagem... Esquece, né? Beleza, o goleiro não tem problema nenhum. Já são os três da Copa. Lateral... Laterais, tem que colocar aqui a coisa. Pô, o Daniel Alves, não entendi, Daniel Alves. Não entendeu? Não, não entendi. Mas não entendeu por quê? O cara foi quase convocado, desempregado, porra. Exatamente. Não, então, não, Beleza, mas vocês concordam com isso? Não, mas que não. Eu entendo. Agora que ele... Uma coisa que eu fiz aqui foi entender. É porque o Tite faz umas paradas que o brasileiro, e aí eu também me incluo, aceita, né? Ah, não, ele é assim, é o jeitinho dele. Exatamente. Mas, por exemplo, igual a questão do Arana. O Arana seria convocado. Imagino. Não foi porque... O brasileiro aceita. Vai fazer o quê? Não, mas vai reclamar, pô. Não, mas vai reclamar, pô. Fala, caralho. Não, acho assim, o brasileiro perdeu um pouco a força. A partida que o Daniel Alves fez ontem, pra marcar o Vinícius Júnior? Eu quase liguei e pedi um Uber pra ele, pô. Porque ele precisava de um Uber pra marcar, pô. Eu acho que a gente... Sabe por quê? Na boa. Não adianta mais. Não adianta. A gente fica aqui, aí o torcedor fica... Porra, eu quero fulano de tal. O cara não convoca, ele vai convocar quem ele quiser, então o cara vai perdendo a força. Por exemplo, o Arana não foi convocado porque ele nem voltou a treinar ainda. Pelo que o Tite falou, né? Só convocou aqueles que pelo menos voltaram a trabalhar. Porque o Arana seria convocado, inclusive, titular. Ah, que o Alex Teles e o Alex Sandro... Aliás, o Brasil tá mal servido dos laterais, hein? Não gosto de nenhum dos dois laterais ali. Pra mim, eu convocaria Lod e Arana. Eu inclusive... O Lod não foi convocado por conta da vacina. Por quê? Da vacina, pô. Não, só tomou uma dose da vacina. Só tomou uma dose. Foi no último dia 10 e não foi convocado. Mas qual foi isso aí? Foi por ideologia ou por quê? Não, não, não. Não foi por ideologia, não. Ele respondeu na entrevista hoje que foi porque algum dos países exigiria o ciclo vacinal completo. Aí, cara, a questão do trânsito, né? De ir pra cá e pra lá. Ele falou, ó, foda-se, não convoca. Não, não, não. Não, não, não. Por que que eles não tomam uma até agora? Ah, achei que você tá falando da não convocação. Desculpa. Não, não. Ah, então, eu perguntei. O Lod não tomou por ideologia? Pô, porque assim, pô, desculpa, olha só. Desculpa. Não existe nenhuma desculpa para no dia 13 de janeiro não estar com o ciclo vacinal completo. Ele tomou a primeira no dia 10 por causa da Supercopa da Espanha que falaram que teria que tomar pelo menos uma para poder ir lá para o bagulho. Não tem o que fazer. Dia 13 de janeiro, se não está com o ciclo vacinal completo, é porque não quer. Exatamente, é porque não quer. Pô, estamos falando aqui... Lembrando, estamos falando de segunda dose, pô. É, não. Segunda. Ciclo vacinal completo é duas doses. É uma dose de reforço. Caralho, mano, não é possível. Eu te falo assim, porra, hoje eu joguei um joguinho online, aí o cara estava lá na... Aquele jogo que é conectado no Facebook, aí está o cara com a fotinha assim, porra... O jogo do Facebook. Não, não é... Sinuca, sinuquete? Não, era de Fórmula 1. Pô, bom pra caralho, tá? Fórmula 1. Está ficando pior aqui, hein? Muito bom. Está aí, está aí, está aí. Se eu te falar quanto eu gastei em F1 Clash. F1 Clash, bom pra caralho. Moleque, aí tipo assim... Ah, não, mas na Europa a vacina nem chegou antes também, pô. Não, aí o cara assim, porra, não a vacina, o caralho. Alguma porra assim. Moleque, minha vontade de ganhar do cara, eu queria amassar o cara, eu perdi pro filho da puta. Aí eu mandei um emoji de cocô pra ele, falei assim, você é um cocô. Foda-se. Tu virou um velho. Tu virou um velho. Isso aí, Casimiro, é o que o brasileiro quer fazer com o Daniel Alves. Essa é a revolta. Mandei um emoji de cocô. É tudo que eu vou fazer, né? Vou fazer o que eu tenho nisso, porra. É, não tem desculpa, tá ligado? Aí sabe qual que é a parada? Aí sabe qual que é a parada? Aí não vai pra Copa? E aí o pessoal fica barulhando, né? Ah, não foi pra Copa. Pô, ele é bem melhor que os outros. Aí o cara deixa de ser convocado porque não tomou uma vacina. É duro. E ajuda ele, porra. E não treinou com a seleção, tá ligado? O cara não treinou. Ele não pode viajar. Pô, velho. Caralho, é inacreditável, mano. Pô, assim, o nível que ele vem jogando não muda muito pra seleção. Caralho, velho. Enfim. É como se o Reymar não tivesse vacinado. Eu posso ser sincero? Eu não confio em nenhum dos quatro laterais. Nem no Real. Ah, mas ninguém, eu acho. Eu não acho bom os laterais. Não achei bom, não. Então, zagueiros, não tem muito... O Gabriel Magalhães vem como uma novidade aí, né? Ah, o Gabriel, é porque eu veri se não tá voltando de cirurgia, né? Voltando não, né? Ah, voltando de cirurgia, sim. Cirurgia. Vai começar a ficar um tempo fora ainda. Eu acho que o Brasil vai ter que procurar esse quarto homem aí da zaga, tá? Mas quem vai ser? O Felipe? Não, o Felipe não tá jogando nada, cara. Quem que vai ser? Não sei. Tem que realmente ser o Gabriel. Rodrigo cai em forma, não consegue? Vai ser o Gabriel, pô. Vai ser o Gabriel Magalhães. Nino, Nino, Nino. Tem que procurar aí, cara. Não leva o meu Nino, não. Mas... Tem que ver. Meias. Tem que procurar. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Fred. Everton Ribeiro, Paquetá, Gerson e Felipe. Aí eu acho que é a posição que eu mais tenho... Mas, gente, tá... Pô, o cara tá classificado. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Convocaria. Pra testar. Não é unanimidade pra mim. Casemiro, Fabinho, Fred, ok? Everton Ribeiro, velho. Eu falei ontem isso até na live. O Tite confia nele, tá ligado? Se não surgir ninguém jogando um futebol diferente, o Everton Ribeiro vai pingar na Copa do Mundo. Ele convocou quando ele tava mal no Flamengo, pô. Sem me lembrar essa porra. Eu não tenho convicção, não, sabia? Eu não tenho convicção. Ele tem confiança no Everton Ribeiro. Tem muita, cara. Ele tava mal no Flamengo, convocou e fez gol, pô. O Paquetá tem que estar. O Paquetá tem que estar. Se o cara jogar mal de novo, continua... Mas ele vem na seleção e é diferente. Na minha opinião, o Gerson não deveria ser convocado. Minha opinião, tá? E o Coutinho, muito menos. Não, assim... Coutinho, não faz sentido. Vamos falar a verdade. Agora, por exemplo, o Claudinho não foi bem na última convocação? Foi. Ele não poderia voltar? Eu te falo assim, numa boa... Não, a convocação mais... Veiga, né? Pô, mais contestada, é lógico que é a do Coutinho. A do Coutinho não faz sentido. A do Coutinho, acho que não tem nem debate, tá? Não faz sentido. Eu acho que tem nem debate, cara. E aí é o problema... É, tem vozinho do cara, pô. Não dá. Não, mas assim... Aí é a hora que o Tite, que eu acho que é o melhor técnico brasileiro, que ele se perde nos argumentos. Porque, assim, ele deixa de convocar o Arana, porque o Arana, pô, não voltou a treinar, vai voltar a treinar semana que vem, aquela coisa toda. Irmão, o Coutinho não joga há quanto tempo? Tá ligado? Não, não faz sentido. O Coutinho tá treinando aonde? O Coutinho devia estar treinando... Foi o que eu falei. Caramba, mas o Coutinho, pra mim, é uma parada que não tem debate. Tipo assim, é um absurdo. Ah, pô, o cara vai falar, pô, Casimiro, eu acho que o Gerson merecia. Pô, eu gostaria de ver o Gerson. Eu também gostaria, mas eu acho que o Gerson, pô, acho que tem caras que podem estar melhor que o Gerson. É um debate, tá ligado? Opinião. O Coutinho acho que já não é mais opinião, velho. Mas sabe por quê? Pô, é tipo, caralho, mano. O cara gosta do Coutinho. O cara gosta do Coutinho, beleza? Eu também gosto do Coutinho. Não, calma, ele gosta. Brasil classificado, tem vaga aí pra ver. Tem vaga aí pra ver. Ele convoca o Evandro Ribeiro porque ele gosta dele também, pô, porque joga pra caralho. Tem como. Por que não trazer o cara pra... Vai que ele arrebenta na seleção. Vai que... Contrariando todas as expectativas. Mas eu acho isso sacanagem. Por quê, pô? Eu acho isso sacanagem com todo mundo que tá jogando bem no clube. É porque tu dá uma carta branca pra um cara que não tá jogando. Eu sei, mas ele pode contar do jeito que ele fala. A meritocracia, o trabalho, o merecimento. Não, na teoria, na teoria, é mais fácil do que você jogar em algum clube. Porque você tem os melhores do Brasil, pô. E, assim, os melhores do Brasil deveriam ser melhores hoje do que o Barcelona, tá? Mas temos individuais. Em coletivos, o clube tem mais facilidade pra trabalhar. Agora, pô, você convoca um cara que não tá jogando. Você dá oportunidade pra quem não tá jogando. E se eu tô jogando pra caralho, o que eu tenho que fazer pra ser convocado? Não adianta eu fazer chover. É, mas é foda mesmo. Eu acho isso injusto. E, porra, seleção brasileira não é lugar pra reabilitar jogador. Seleção brasileira é o lugar dos melhores, pô. É porque eu sempre fico do meu lado. Eu sempre fico do lado do, pô, e se? Porque vai que ele joga e mete três gols. Gente, de novo, é contra tudo. E aí, o que significa isso? Porra, aí fudeu. É o jeito que o Tite quer um jogador que faz uma coisa. O Conti é o cara, pô. Só ele, assim, pra mim, a convocação do Coutinho, ela depõe contra o futebol brasileiro. Pra mim, simboliza que, na geração atual, entre os convocáveis, na visão do Tite, não tem ninguém que possa ser metade do que o Coutinho já foi. Porque se ele tá convocando alguém aqui, não dá pra gente imaginar que o Coutinho vai voltar àquele auge que um dia ele já jogou. Eu só quero ver o Coutinho jogar bola. Então, assim, ele tá olhando pro cenário de convocações, entre os convocáveis, ele não tá vendo ninguém que possa ser metade do que o Coutinho já foi um dia. Porque ele tá postando uma coisa que não existe mais. Mas o que me pega também, de novo, eu acho que o Tite pode convocar, mas o que me pega é ele fazer esse teste e não fazer outros testes, tipo Veiga, tá ligado? Se ele convoca Veiga, Coutinho, mó galerão diferente, o Coutinho ia passar batido. Porque eu te falo assim, porra, na moral, sem sacanagem. Ele usa o espaço de teste pro Coutinho. É esse, ó. Mas hoje, se você pudesse convocar o Coutinho ou o Renato Augusto, você convocaria... Eu sei que são até funções diferentes. Você convocaria o Renato Augusto, porra. Então, assim, porra, se você tá convocando o Coutinho, por que você não convoca outros caras? Não, porque olha só, eu só acho que o Tite não convocou o Renato Augusto ainda. Porque quando ele convocar, vai ter uma chiadeira. Mas eu acho que essa temporada, o Renato Augusto... O Renato Augusto não acaba o ano sem vestir a amarelinha. Eu também acho que não. Assim, olha só, o Renato Augusto, com uma pré-temporada, com uma pré-temporada, jogando bem, e até o Paulinho, que o Luiz falou, os dois entrosar... O Tite gosta, irmão, não tem jeito, tá ligado? E outra coisa que funciona pro modelo de jogo do Tite, sempre foi o que ele gostou. Um cara a mais de trabalho, da posse, e o outro de infiltração, e outro de infiltração de chegada na área, que sempre foi o Paulinho. Aí o Renato Augusto tava sem treinar. E é porque, tipo assim, olha só, não é nenhuma questão de opinião, assim, cada um pode ter sua opinião. Pô, eu acho que o Renato Augusto pica. Pô, eu acho que o Renato Augusto tem que ser convocado. Pô, eu não sei o que. Beleza. Mas o fato é, o Tite gosta, tá ligado? O Tite gosta, tá ligado? Isso tá na cabeça do Tite, tá no radar do Tite. O Renato Augusto tá no radar do Tite, ponto. O Paulinho, eu não sei. Mas o Renato Augusto tá, pô. Não, eu tô vendo alguém falando assim, pô, Renato Augusto é... Renato Augusto é piada, não tem que ser mais convocado, já passou o cara. Eu não acho que é assim, não, bicho. Eu acho que ele fez... Tudo bem, né? Novamente, futebol brasileiro... Se o futebol... Sim, se o futebol... Se alguém quiser usar o parâmetro do futebol brasileiro para a não convocação do Renato Augusto, Porque ele tem 33, vai fazer 34, não sei o que. Pô, o Renato Augusto é muito craque. Então, ninguém pode ser convocado aqui. Se a régua foar, o cara tá se destacando no futebol brasileiro. Então, ninguém que tá aqui pode ser convocado. E aí, eu acho que é doideira também, tá? O Renato tem 33, não é isso? Vai fazer 34 agora em fevereiro. Eu não sei. Acabei 8 de fevereiro de 88. 8 de fevereiro do mesmo ano que eu, 88. Então, assim, vou fazer 34 agora. Pô, eu... A mesma coisa. Se você convoca o Coutinho, que não joga, que não joga... Ah, o Hulk não voltou a treinar, irmão? Tu podia ter falado com o Hulk, olha só. Pô, eu quero te convocar, bicho. Tu não consegue voltar 3, 4 dias antes não pro Galo? Pra tu só dar uma corridinha ali, fazer um exercíciozinho, te convocar? Uma coisa pro Arana? Sabe? Eu teria convocado os dois. Eu duvido que se ele falasse... Se ele ligasse pros caras, ele falasse, ó... Quero contar com você. Os caras não voltaram a treinar antes. Duvido! Duvido! O ano de Copa do Mundo, Caz, é lógico que volta. Duvido! Duvido! Fala, pô, vou convocar quinta-feira. Você pode voltar uma semana antes a treinar? Pra eu te convocar? Porra, lógico. Caralho, tanta sacanagem. E aí também é o seguinte. Se o cara fala, pô, Tite, não vai voltar não, então beleza. Tá fora da Copa. Acabou. Porque, porra, assim... Se no ano de Copa... Muito menos o Gerson ficou o maior tempão fora, né? Se tu tiver com o pau duro pra jogar na Copa do Mundo, poder voltar uma semana antes, é melhor você nem ir pra Copa. É, não. E pode servir exatamente de teste, né? Pô, deixa eu entrar em contato com os caras aqui e falar, irmão, olha só. Ano de Copa. Quero te convocar pra essa data. Você voltaria a treinar? Se o cara virar e falar assim, puta, mano. Foi mal. Não dá. Pô, pega mal pra caralho, tá ligado? O Tite ia falar, ih, com esse cara aqui eu não posso contar, mano. Pô, o cara peidou na farofa. Aí a gente vai pros atacantes. Gabigol, Antônio, Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Também não tem nada de... Pra mim, tudo faz sentido, né? Nada que... Eu... Sentiram falta de alguém? Opinião de maluco? Eu convocaria o Hulk. Não, eu também... Mas só que o Hulk... Aí, novamente, a gente vai entrar numa situação que não dá pra saber se ele convocaria ou não. Tá? Esse que é o ponto. Ele falou que não voltou a trabalhar ainda, com bola. Então, difícil. Mas, assim, aqui não tem o que fazer. Os atacantes não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. A galera tá falando do Martinelli. O Martinelli tá evoluindo bastante, mas eu acho que o Martinelli ainda... O Lucas Moura, que é um nome que muita gente comentou. Eu... Não faz falta pra mim na seleção. Eu não sei se... Sabe qual é a parada, cara? Porra, eu acho que o Lucas perdeu o timing da seleção por N situações. E tem gente na posição dele que tá voando, porra. Tá ligado? Ele pode... Ele pode... Complementar muito bem o elenco. Mas, pô, o Brasil... O Brasil tá... Tem pontas boas. O Lucas não é nove. Exato. E nem ponta mais. Essa que é a verdade. Ele joga... Ele vai jogar... Ele joga... Ele joga quase por trás do atacante. Um cunha. Um cunha. É, tipo por trás do atacante. Eu acho que é a função que ele hoje exerce melhor. Como um parceiro de um atacante. E quem que exerce essa função? Por dentro, entendeu? O Neymar? É, seria isso. Seria uma... Mas, por exemplo, ele seria aqui, na minha visão, uma alternativa ao Coutinho. Entendeu? Características diferentes. Não tô falando de características de jogador. Tô falando de casinha na convocação. Sacou? É porque, por exemplo, quem merece mais ser convocado? O Coutinho ou o Lucas? Não, o Lucas. O Coutinho não... O Coutinho não tá jogando... Pera, 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 pera. Xai ou Coutinho? Ó, qualquer jogador que tenha jogado nas últimas semanas, merece mais do que o Coutinho, porque o Coutinho não está jogando. Esse que é o ponto. Esquece a qualidade individual do Coutinho. Qualquer jogador... Na minha opinião, né, cara? É assim, eu entendo o que o Tite tá fazendo. Lógico que eu entendo. Ele tá querendo construir aí o grupo. Que é foda também. É difícil. Mas eu acho que ir ao extremo, não... Porque, assim, o Coutinho, ele tá indo no extremo. Ele tá pegando um cara que não tá jogando. E, pô, ele até foi citado. Não, porque deve jogar no final de semana aí pelo Aston Villa. Tá bom. E se jogar mal, por exemplo? Sabe? E se continuar na mesma fase... E se jogar bem, fudeu também. Aí a gente queima a língua. Não, não é queimar a língua, não. Se jogar bem, aí você tem que começar a observação dali pra frente. Quando ele começar a jogar bem, pô. Não, eu não concordo. Se convocar quem não tá jogando, eu acho muito ruim. A mesma coisa que aconteceu com o Daniel Alves lá atrás. Porque você convocou um cara que não tava jogando, pô. Tava desempregado. O Tite falou que ele tomou a primeira dose, o Lodge. Dia 10 agora, né? Dia 10, cara? Sim, foi o que eu falei. Ele tomou a dose pra poder jogar a Supercopa lá. Caralho! Pô, tem que ser... Eu acho meio doido isso. Aí não tem jeito. Antes de...